...do solidariedade do Espírito Santo. Fico muito feliz quando milhares e milhares de pessoas acorreram ao local durante a festa do peixe, nos quatro dias que aconteceu a festa do peixe. Quem está com a palavra nesse momento é o deputado Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Nós tivemos que investir os recursos para que uma área alagada, deteriorada, abandonada pudesse ser transformada no melhor parque ambiental. Obrigado.